Salve galera do GlassBullet, na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E a gente tá aqui, tá? Neste evento aqui do Caminhão da Coca-Cola Pra gente fazer um macete pra não tá perdendo essas peças, tá galera? Essa, qual que é o nome? Peças aí de enfeite, tá? Pra tá dando 100% aí de acerto todas as vezes, tá? É um pouquinho chatinho aí de fazer, tá? Mas pelo menos você vai ter aí a certeza que você não vai tá perdendo, tá galera? Então o procedimento vai ser primeiro esse, ó Dá pra você colar pasta e dá pra você limpar dados, tá? Vou explicar duas maneiras aí pra você, tá? Primeiramente, colando pasta, você vai salvar a sua pasta, tá? Você vai entrar aqui, ou pode ser lá fora do mapa, tanto faz E você vai fechar o jogo, tá? Deixa eu fechar aqui o meu E você precisa ter o administrador de arquivos no seu celular, tá galera? Se não tiver administrador de arquivos, é só pesquisar aí na Google Play e Play Store E veja um aí que você, que mais chame a sua atenção, tá galera? Depois disso, você vai ir na memória interna do seu aparelho, tá? E vai pesquisar aqui a pasta Android, tá? Pesquisando essa pasta Android, você vai clicar em Data E vai procurar essa pastinha aqui, Zombie Survival Craft Ela pode tá em qualquer local aí, dentro do Data, tá? Então é só você procurar e copiar essa pasta, tá? Copiando essa pasta, você vai criar uma outra pasta pra você salvar, tá? Você fazer um backup Eu vou salvar em memória interna Foi em Android E você cria uma pasta pra você tá salvando aquela zombie lá No caso, eu já tenho uma aqui, tá? Que é essa daqui, backup E eu vou colar ela aqui dentro, tá galera? Eu vou aplicar tudo aqui, subscrever, tá? Essa aqui, já tem já um save ali do jogo Eu sempre deixo, tá? Eu vou substituir ele Substituir ele, né? No caso E agora eu vou entrar lá no jogo de novo, tá galera? Vamos lá E eu já volto com vocês Então beleza, galera Voltamos aqui Agora eu vou explicar pra vocês lá como é que funciona, tá? Primeiro esse colando pasta Você vai fazer o seguinte procedimento Você vai colocar Aí valendo lembrar também, ó Que essas peças aqui Eu upei elas Mas não upa essas peças aqui, tá? As que valem mais são as de zumbis, tá? E nas próximas temporadas aí Vai vir outras peças aí Que, mano, vai dar muito ponto Então não upa essas peças aqui Estrela, laços aqui Não compensa, tá? Só essas aqui de zumbis Esporelha, dedo, cérebro, essas coisas, tá? Aí eu quero upar vai ser essa daqui Esse cérebro que ele tá no nível 18, tá galera? Aí o procedimento é esse, ó Por exemplo Se eu colocar em melhorar aqui E der falha Você vai lá naquelas pastinhas que você salvou E vai colar no jogo, tá? Vamos colocar aqui pra ver se vai dar certo Tá, ó Ó, quebrou, tá? Quebrou, tá galera? Então deu erro Aí o que você vai fazer? Eu vou fechar aqui o jogo, tá? Vou lá naquela pastinha que a gente salvou Que é essa daqui, ó O backup Vou copiar essa pasta Tá? E vou colar Ó, memória interna Android Você vai procurar a pasta data E você vai colar aqui, tá? Onde tá o jogo salvo ali Que foi, é... O que deu erro, tá? Você vai copiar É... E subscrever, tá galera? Aí você vai entrar no jogo de novo E vai voltar É... Da parte Quando ela tava com 18, tá galera? Esse... Esse... Esse esquema aqui É dessas peças, tá? É totalmente aleatório Não é programado, tá galera? Então A gente vai ter que ir na sorte mesmo Mas só que é só fazer esse procedimento Que vai dar certo, tá? Eu vou entrar lá e já volto com vocês Beleza, galera Voltamos aqui, tá? É... Vamos lá agora Pra gente mostrar aí o procedimento, tá? Ó, pode ver que ele voltou pro nível 18 Eu vou fazer aquele mesmo procedimento Vamos colocar aqui Melhorar e ver se a gente vai ter sorte, tá? Ó lá, ó Já funcionou, tá galera? Então é isso, ó A gente vai conseguir fazer várias vezes aí, tá? Sem estar perdendo essa peça E se caso der falha Você faz esse procedimento aí De estar colando pasta, tá? Agora eu vou ensinar aí como é que faz Pra gente tá fazendo esse mesmo procedimento Só que limpando dados, tá galera? É... Dá pra você agora Tipo, salvar a pastinha lá, né? Da maneira que eu ensinei no início do vídeo Mas como agora a gente vai limpar dados É mais fácil você sair E entrar do mapa, tá galera? Então eu vou sair aqui E entrar no mapa Pra gente poder tá fazendo aí, tá? Então Agora estamos aqui de novo, tá? Já salvei o jogo Já saí do mapa E entrei de novo E agora a gente vai fazer esse procedimento Vamos tentar o pack de novo E se der erro A gente vai limpar dados, tá? É... Se não der erro A gente vai sair do mapa E vai entrar de novo, tá? Vamos ver se dá sorte Ó lá Deu erro, tá galera? Então a gente vai agora Limpar dados, tá? Então O procedimento agora é outro, ó A gente vai entrar aqui Eu vou... Vamos ver aqui Onde que tá Ajustes Em geral Aí você vai procurar No seu celular, tá? O meu celular provavelmente É diferente do seu Mas É... O procedimento é o mesmo, tá? Beleza Agora você vai procurar O seu jogo É... Tá 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 Last day E armazenamento Aí você vai clicar Em apagar o cachê E depois Em apagar os dados, tá? Tá Show de bola Já limpamos os dados Agora vamos abrir o jogo De novo, tá galera? É... Essa parte aqui Eu não vou cortar, tá? Pra mostrar pra vocês Certinho aí Como que funciona Sem erro Vou clicar aqui no jogo Não cliquei Eu só vou acelerar, tá? Mas não vou cortar não Beleza Vou clicar aqui Agora em sim, tá? Beleza, tá? E chegamos aqui Na parte de servidores, tá? Só valendo ressaltar, tá galera? Aqui pra poder Limpar dados Verifica aí Se você tá conectado Na sua conta, tá? É... Da Play Games Do Google Se tá tudo certinho Se tá conectado Pra não dar erro, tá? E vê se você lembra também O server que você entrou Que nem o meu Aqui eu entrei no server 1 Então vou clicar em jogar E vou clicar aqui agora Em restaurar o jogo Tá, galera? Aí vai pedir aqui Pra você digitar esse código aqui Pra mostrar que você não é um robô Tá? E confirma, tá galera? É isso, tá? Então eu volto com vocês aqui agora Lá no jogo, tá? Lá dentro do... Caminhão da Coca-Cola Beleza Já limpamos dados E voltamos aqui, tá? Ó, pra não lembrar Que você tem que clicar aqui E ver se a sua conta Tá conectada, tá? Pra você poder Tá limpando dados, tá? É... E é sempre bom Você tirar um print Dessa tela aqui também Se caso der algum erro aí, ó Você pega aqui um print É... Você pode mandar ali No suporte, tá? É... Do jogo Pra você tá recuperando aí A sua conta Se caso der algum B.O., tá? Ó, pode ver que o meu Tá no nível 19 E vamos ver agora Se a gente dá sorte, tá? Ó Show de bola Tá, galera? Funcionando, tá? Mostrei aí as duas formas É... Como colar pasta Limpando dados Aí você decide aí Qual dos dois métodos Você quer tá usando, tá? Eu prefiro colar pasta, tá? Mas... Também limpar dados Aí às vezes você vai Pode até intercalando, tá, galera? Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou lá no evento lá do... Nevado, lá no seu aqui Falta 9 minutos, mano E eu tô precisando pegar mil Desses negocinhos aqui Pra poder tá gastando, tá? Eu acho que eu vou gastar logo Tudo de uma vez Sem esse bug aqui Porque eu tô precisando Fazer essa missão diária, né? Mas é isso, tá, galera? Agora você pode aí Upar os seus enfeites aí Sem muita perda Sem perda nenhuma, né, galera? Então é isso E se você assistiu até aqui Deixa aí um nos comentários, tá? Salve, Bullet Pra eu tá sabendo aí Que você tá assistindo o vídeo, tá? É muito importante o seu like também Mas o seu comentário É uma avaliação muito importante No YouTube entender Que você tá dialogando aí Com o canal, tá, galera? E ajudando aí O próprio YouTube Tá notificando aí Outras pessoas, tá? E o canal tá crescendo Cada vez mais, tá? Então eu espero você No próximo vídeo Falou! E o próximo vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma